Em Joinville, mais um acidente envolvendo um motociclista, dessa vez foi na zona oeste aqui da cidade. Veja ali. Foi no bairro Nova Brasília, perto das oito e meia da noite de ontem. Um carro e uma moto se envolveram no acidente. Os dois estavam na rua Tupi, sentido bairro centro. A moto foi ultrapassar o carro, que virou à esquerda. Com o choque, o motociclista foi arremessado. Ele foi atendido no local e encaminhado ao hospital. A vítima está bem estável, está em protocolo, devido a algumas contusões que ela está apresentando em membros inferiores. Mas ela está consciente e orientada e vai ser conduzida a um hospital privado.